Conforme dados do último censo realizado pelo IBGE em 2022, a população de pretos e pardos representa 55,5% da população brasileira. O mesmo censo também apontou que nós, mulheres, somos maioria, mais de 51% da população. Mas, afinal de contas, por que apesar desses números, as mulheres, os negros e pardos ainda são tão sub-representados nos espaços de poder? Para discutir a importância de termos uma diversidade nesses lugares, a gente conversa com o cientista político Ayrton Araújo. E também com a advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça e primeira mulher a presidir o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Elane Harzen Macedo. Bem-vindos ao Faça a Diferença. É um prazer tê-los aqui. E eu já quero iniciar pela pergunta que eu iniciei o programa. Por que a gente, apesar de todos esses números, somos mulher, a maioria é mulher, é negra, é parda e ainda assim a gente não consegue ver essa representação nos espaços de poder, como a Assembleia Legislativa, por exemplo. Bem-vindos, Ayrton. Obrigado pelo convite. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que no caso dos negros, mas das mulheres, dos negros, principalmente, é devido ao racismo estrutural, histórico, que ocorreu na sociedade e esse racismo também passou para as instituições, como partidos políticos, como o sistema político. Depois, também tem a ver com relação às campanhas eleitorais, que hoje são muito dispendiosas, muito caras. Então, para os negros e negras que vêm de uma sociedade que vem já em condições de desigualdade, fica muito difícil, quando chega nos espaços, nesses espaços de poder, poder competir em termos de igualdade com as candidaturas brancas. Também, além disso, os partidos políticos, no geral, principalmente os partidos de centro-direito, ainda têm muitas dificuldades, pouco comprometimento com a questão racial e com a questão também de recrutamento dos negros. E uma vez que os negros, quando os negros estão nos partidos políticos também, lá dentro, as disputas e as competições também são desiguais, favorecendo muito mais as candidaturas brancas, contrárias às candidaturas negras. Então, esses aspectos, esses pontos aí que dificultam. Por isso que hoje ainda se tem uma, apesar dos negros e negras sem maioria na sociedade, mas quando chega na questão de poder, os negros ainda são subrepresentados. Apesar de que os números ainda são pequenos, mas os números já vêm melhorando. De 2020 para cá, os números já estão melhorando. Como a gente viu, vamos discutir aqui, conversar aqui, em Porto Alegre, teve uma eleição de cinco, em 2020, de cinco negros. Isso aí foi um marco no sistema eleitoral, no sistema político aqui de Porto Alegre. Então, isso aí fez com que outras candidaturas espelhassem, então, acreditando nas possibilidades. Então, isso aí foi um desafio de 2020, termos cinco negros. Então, acho que para essa eleição agora, vem candidaturas também com esse intuito de se eleger. Perfeito. Elaine, o que você considera? Cumprimentando os nossos ouvintes, eu quero dizer que a fala aqui do meu parceiro de programa, o Ailton, se a gente trocasse a questão racial por questão de gênero, seria a mesma, empataríamos. Nós temos também, então, indo neste mesmo caminho, nós temos na nossa cultura um machismo estrutural e conceitual, em todos os níveis, e que se reflete diretamente na questão do nível político. A representação, a voz das mulheres, cujos números também são proporcionais aos números da raça negra, ou seja, na população 51,5 de mulheres no último censo, 2022, portanto, 48,5 de homens, é bom destacar o número dos homens. Esse índice, inclusive, é um índice que se repetiu ao longo do século XX. Em todos os censos, desde o primeiro censo, realizado lá no início do século XX, havia mais mulheres que homens. E o percentual foi se mantendo ao longo dos tempos, mais ou menos, nos mesmos números. Diferentemente da questão racial, nós temos no âmbito do eleitoral, uma legislação sobre cotas de mulheres. Na verdade, o Código fala, sexo, o Supremo já disse que a interpretação é gênero. Trata-se de um parágrafo de um artigo da lei eleitoral. Apenas um parágrafo, nada mais do que isso. Que determina, que viabiliza, então, que nas candidaturas proporcionais, portanto, vereança, deputados estaduais e deputados federais, haverá necessariamente um mínimo de 30% e um máximo de 70% de cada sexo, leia-se gênero pela interpretação do Supremo. Isso, se nós vamos fazer a leitura deste artigo, nós poderíamos dizer assim, não há nenhum impedimento de que nós tenhamos 40% de candidatos, 60% ou 50%, porque a lei fala no mínimo e no máximo. Só que não. Nós vivemos nesta questão, e aí nós temos quanto tempo? A lei é de 1997. Teve uma reforma em 2010, mas o básico, a preservação de cotas, é a mesma. E, portanto, são 27 anos. E em 27 anos, o que nos dizem os números quanto às candidaturas? Nós começamos com 30%, porque se o partido apresentar 29%, o DRAP, que é o nome do registro, do documento que registra os candidatos, cai. O próprio sistema informatizado não permite que haja 29%, segundo a lei, de cada gênero. Então, temos, quanto às candidaturas ao longo desses 27 anos, os percentuais de 30%, 31%, 32%, 33% na eleição de 2022. Então, em 27 anos, nós conseguimos apenas, estamos aqui falando em nome das mulheres, sejam elas brancas ou negras ou pardas, não ultrapassamos 33%. Segundo o dado recente, nesta eleição, 34%. Eu não sou boa de matemática e muito menos de cálculos de projetar para o futuro. Mas, se em 27 anos as candidaturas femininas ficaram em torno dos 30%, o que significa que as candidaturas masculinas ficaram próximas a um número de 70%, nós podemos levar mais 50 anos e não vamos sair desses porcentuais. Um por cento a cada eleição, ou nem menos que isso, porque são quantas eleições de 97 para cá? É menos de que aumentar um percentual pontual à eleição. Isso me faz concluir que esta legislação que consta, como eu insisto, num parágrafo de um artigo, quando o ordenamento jurídico contém milhares e milhares de dispositivos, é para construir um faz de conta. O Brasil é um país que faz de conta que a mulher participa, que a mulher tem as portas abertas, que os poderes instituídos, os espaços de decisão estão abertos às mulheres. Certamente, meu parceiro aqui de debate vai chegar à mesma conclusão dessa exclusão, aliás, já expôs isso, e ainda mais grave, que não tem nem sequer um amparo de um artigo, de uma disposição. E embora, e aí vem a grande contradição, a nossa Constituição estabeleça a absoluta isonomia, paridade, entre homens e mulheres, artigo 5º, inciso 1, e também na questão racial. Então, a nossa Constituição está sendo absolutamente desrespeitada, eleição a eleição, seja no que diz respeito à voz das mulheres, seja ao que diz respeito à voz da metade da população, arredondando aqui, que é a voz dos pretos e dos pardos. E isso se reflete também nos nossos eleitos. Os números de eleitos são pouquíssimos. São poucos. A Ayrton aqui destacou, e eu também concordo, que se olharmos para o passado, 5%... perdão, 5 vereadores eleitos... Foi eleitos, sim. Foi um grande passo. Mas, primeiro, não tem garantia que se repita. Ah. Não há. E ainda assim, não corresponde mais, não corresponde à necessidade da paridade. Trazendo um dado, apenas em 1996, uma mulher negra vereança, Tereza Franco, do PTB, nega de aba, foi eleita. Sim. E depois de então, passaram-se 24 anos para que outras pessoas negras chegassem. Depois foi a TV de 1996, né? A Tereza Franco, que tu falou? Isso, a Tereza Franco, a nega de aba, em 96, depois, apenas em 2020. Teve a Sonia Sarai, não me lembro se foi nesse tempo também, a Sonia Sarai, do Partido dos Trabalhadores Negra, que era lá da Cruzeiro também, já havia falecido. Aqui na Assembleia, por exemplo, apenas na última legislatura, que tivemos a primeira mulher negra, as duas deputadas, Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores, Bruna Rodrigues, do PCdoB, em mais de 180 anos de Assembleia Legislativa. E não vai mudar essa eleição? Não vai? O que nós já temos de dados? Ainda não estão todos os dados indevidamente computados e divulgados, né? O que nós temos? Obviamente, eu não fiz a pesquisa em relação à questão racial, mas eu fiz a questão da pesquisa em relação às mulheres, né? Eu trago aqui uns dados, porque a gente não deve confiar muito na memória para não dizer bobagem, né? O que nós temos hoje em candidaturas? Então, alcançamos 34% dentro daquela média de 30 a 70, que deveria ser 50%, só para citar a questão da lei. Então, temos 34% de candidatas mulheres. Porém, no que diz respeito às eleições majoritárias, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, Senado Federal, né? Para a gente contar, nós não temos, a exemplo da questão racial, nenhum dispositivo. Não há lei que tutele um mínimo, e eu acho que lei que tutela um mínimo é incondicional, teria que tutelar o 50-50, 50%, né? Que tutele a questão da representação das mulheres e, certamente, também a questão racial, vamos aqui já tomar emprestado a fala, né? Que tutele a questão da participação das mulheres nas candidaturas a prefeito, no caso, para falarmos da nossa eleição de hoje, né? Que dados que nós temos, 35% das cidades brasileiras têm pelo menos uma candidata mulher. O que significa que 65% dos municípios, os candidatos a prefeito e vice-prefeito são homens, né? Então, olha a desproporção, né? Temos, no caso, de participação de homens nos cargos, né? 98% dos municípios têm candidatos homens presentes. Nós, mulheres presentes, apenas 35, né? Na questão de eleitos, claro, não temos o dado deste ano, mas eles também são muito insuficientes. Ao longo desses 27 anos, nas prefeituras, 11 a 12% de mulheres foram eleitas. Em 27 anos. Mesmo tendo a política afirmativa. Até trazendo esse assunto dessas políticas afirmativas, tu acredita, Ayrton, que seja uma solução, talvez, para as questões raciais terem uma cota? O que você considera? Ah, sim, não. É importante. É importante, né? Agora, a Elen estava falando e eu me lembrando da... O que acabou prejudicando consideravelmente as candidaturas negras agora para 2024 é com relação à PEC da Anistia. Sim, sim, sim. Exatamente. porque ela diminuiu a... Primeiro que anistiou, né? Então, aqui, os partidos políticos, eles foram anistiados da multa, né? Por não... Por não manterem, né? As cotas e por não distribuírem as verbas, né? Dos recursos financeiros, né? Do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, os partidos foram anistiados. E, além disso, eles diminuíram a cota, né? Que era de 50%, né? Então, agora ficou em 30% para todas as candidaturas. Então, isso veio a fragilizar um pouco as candidaturas e também ocorreu um pouco de desistências, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, no Brasil, não. As candidaturas aumentaram, mas no Rio Grande do Sul diminuíram, principalmente em Porto Alegre, as candidaturas negras. Mas muito em função disso aí, dessas dificuldades financeiras, dos recursos, né? Até porque também os partidos não têm um critério muito rigoroso com relação à distribuição de recursos, né? Então, voltando à tua pergunta, é importante, sim, as cotas. Agora, é importante também que os partidos e as instituições jurídicas, elas criem, têm os critérios bem rigorosos e que os partidos cumpram as cotas, porque é importante, sim. Em 2020, se alavancou as candidaturas, né? Claro que, como eu falei, não foram muitas candidaturas, mas aumentou consideravelmente em 2020, muito em função dessas cotas, desses dispositivos que foram criados em 2020 a partir de uma consulta da Benedita da Silva. Então, eu acho que é muito importante, sim, as cotas, as políticas afirmativas, né? Falando em cotas para as mulheres, é importante também que se teria, quando me mandaram o convite para participar do programa, eu disse, mas são sempre, aqui em Porto Alegre, são 162 candidaturas, né? No geral, isso aí dá em torno de 30%, mais ou menos, das 527. A princípio, assim, estou olhando no geral, é um número bem considerável, pelo menos eu vi assim. Claro que aí depois tu olha por partidos, aí tu vê que tem partidos que completaram ali todas as suas candidaturas, é a nominata e tal, mas tem um número muito restrito ainda de negras e negras. Então, são poucos negros realmente que estão participando ainda, né? Os partidos de esquerda ainda são mais procurados, recrutam ainda mais negros e negras, né? O próprio Partido dos Trabalhadores e o PSOL, né? São esses partidos porque eles têm um compromisso mais histórico, né? Com as questões raciais, né? Mas ainda no geral, como eu tinha falado, os partidos ainda, eles não têm esse compromisso, ainda não têm esse interesse e esse comprometimento com a questão racial. Apesar de que na sociedade hoje, né? Pelos que se tem, pelo que tem visto, a partir das últimas eleições, o eleitorado e a sociedade já estão mais atentas, né? Mais abertas a essas questões raciais, né? Ou seja, o racismo hoje não é mais uma causa só dos negros. O racismo hoje é uma causa da sociedade, de negros e brancos. Então, hoje já tem uma parcela bem considerável, né? da população branca também que quer uma outra sociedade, que é uma sociedade mais igualitária, né? Então, já estão vendo já com o outro olhar, né? A questão de poder e a questão política. Sem dúvida. E me parece, assim, por mais que a gente esteja avançando, a gente vê mais candidatos negros, mais candidatos mulheres, mas eles ainda não chegam lá, né? Não chegam lá. E por que que... Me parece, assim, se mulher entrasse em consciência, vou votar em outra mulher, a gente talvez conseguisse eleger. Existe um movimento, sabe a Bárbara? Só voto em mulher. Existe um movimento, é um movimento, vamos dizer assim, não oficial, né? Mas há um movimento. Aliás, naquela audiência pública que houve aqui na Assembleia há poucos dias atrás, né? Isso foi levantado lá. O movimento vote mulheres. E mais, vamos votar em candidatos negros. Eu acho que as duas pautas se somam. Totalmente. Totalmente, né? Eu vou um pouco além, talvez até por conta da minha idade, eu não tenho mais muito tempo para esperar muita coisa da vida, estou quase completando 76 anos, né? Então, eu tenho um pouco de ansiedade para que essas coisas aconteçam, né? Eu vou um pouco mais além. Nós não temos que brigar por cotas, nem mulheres e nem a questão racial. Nós temos que brigar pela paridade. A paridade está no artigo 5º da Constituição. A paridade está nos números, o censo demonstra isto. Vamos acabar com cotas e vamos exigir a paridade. E aí tem, eu aponto juridicamente, uma solução. Não sou contra as ações afirmativas, mas o que eu vejo nas ações afirmativas é que nós aumentamos, a gente progride a cada eleição 1%. O progresso é tão mínimo que nós vamos levar mais 50 anos para discutir isso. Não se justifica que nós vamos continuar, eu aqui, como eu disse, eu não estou colocando matematicamente porque eu não tenho habilidade para isso, mas se a gente vai 27 anos atrás para cá, quantos anos nós vamos levar para alcançar a representação adequada, que é a da paridade. Se nós somos um povo onde metade é negro, metade é branco, negro, pardo, e se metade é homem e metade é mulher, nós temos que ir atrás da paridade. E nós temos amparo constitucional. Não precisa mudar a Constituição para isso. Basta alguns dispositivos na lei eleitoral, em ambos os sentidos. Agora, qual é o nosso congresso? Porque isso passaria pelo congresso. Na Câmara dos Deputados, nós temos 17% de mulheres, eu não tenho os dados graciais, confesso, mas devem ser até menores, provavelmente. E, portanto, nós temos 83% de homens. Homens, na grande maioria, brancos. Eles vão votar essa pauta? Nunca! Não vão, não lhes interessa, porque eles têm que abrir o seu espaço. No Senado não é diferente. 18% de mulheres, 82% de homens. Então, isso não passa pelo congresso. O congresso não é o nosso destinatário. O nosso destinatário, se nós vivemos num país aparentemente constitucionalizado, e eu insisto na questão de gênero e na questão racial, nós não estamos cumprindo a Constituição, o nosso caminho é o Supremo. Nós temos que provocar no Supremo, nós, mulheres, nós, negros, brancos também. E há muito, digo mais, há homens que já também recepcionaram a questão da paridade das mulheres. Nem todos os homens estão contra isso, como nem todos os brancos estão contra. A nossa sociedade evoluiu. O que está faltando, de repente, são vozes, são lideranças. E isso é um caminho de um partido político. O partido político se habilita para entrar com uma ação, que o nome da ação é ADPF, que é de descumprimento a preceito fundamental, que tem que ser legitimado para provocar o Supremo, os partidos políticos, entre outros órgãos, a OAB, por exemplo, são legitimados para provocar o Supremo, para o Supremo determinar que se faça a normatização adequada para alcançarmos a paridade. E nós nem seríamos o primeiro país a fazer isso. O México, me permite esse exemplo, o México também tinha uma lei de cotas para as mulheres da mesma data da nossa, 1997. Mais ou menos, pelo ano de 2019, salvo algum engano na minha memória, houve um grande movimento da paridade em tudo. E essa paridade em tudo foi provocada pela Suprema Corte. E o Legislativo e o Judiciário atenderam ao comando da Suprema Corte. E a paridade em tudo exigiu, não nas candidaturas, nos cargos. Aí é que está a diferença. Nós temos que começar a exigir nos cargos, porque as candidaturas vão ser a mesma questão. A falta de recurso, Ailton, que você citaste, a falta de conscientização de muitos partidos políticos que são machistas, que são racistas. Vamos te dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois. A falta de recursos, a falta de visibilidade. Então, pode botar na lei 50% de mulheres, 50% de homens, 50% racial, mas não vão cumprir. Não vão cumprir nas candidaturas. Porque elas não vão ter espaço, elas não vão ter dinheiro, elas não vão ter visibilidade. Então, nós temos que botar isso nos cargos. 50% dos cargos de vereador terão que ser preenchidos por mulheres e por homens. 50% das mulheres, no caso 25% do todo, de brancas e de negras ou pardas. E assim também para os homens. É uma revolução, é uma revolução. O México conseguiu quanto à questão de gênero. Eu concordo contigo, mas eu só acho que a lei da paridade, claro, mas eu acho que as políticas de ação afirmativa devem seguir. Devem seguir, devem seguir. Até porque a nossa sociedade é uma sociedade que é historicamente desigual. E o fosso entre negros e brancos ainda é muito grande no Brasil. Então, as cotas são para equilibrar essas forças. Aí sim, para depois nós chegarmos nesse momento que a Helene muito bem falou, da questão da paridade. Temos que botar paridade nos cargos. Temos que ter o Brasil. Sim, sim, exatamente. E já tem algumas leis que não são cumpridas, principalmente no... Nós vivemos muito aquém, né? Serviço público. Exatamente, exatamente. E a gente tem alguns exemplos que o Supremo abraçou. Por exemplo, a questão da cota racial nas universidades públicas. Foi um avanço super importante. Isso foi do Supremo, não veio pela legislação, veio pelo Supremo. E ainda que seria um tema que seria mais fácil de ser digerido pelo Congresso, porque não os afetaria diretamente. Mas eu não tenho fé nenhuma que o Congresso vá fazer essa revolução. Se alguém vai fazer essa revolução, é nós. Mas eu não estou falando aqui em revolução sangrenta, pelo amor de Deus. É em revolução de normas, né? De ideias. Somos nós que estamos à frente desta preocupação, desses movimentos. Encontrarmos um partido político que nos ampare para entrar com essas discussões e provocarmos isso junto com o Supremo. Perfeito. A gente pode falar, Ayrton. Não, não. Não, só ia complementar o que tu falou no início da importância do voto consciente, da aclamação que hoje está tendo na sociedade pelo voto das mulheres, também do voto dos negros, principalmente do voto das mulheres negras. Em 2020 já teve uma campanha, sim, e agora em 2024 também já se vê bastante essa campanha do voto consciente, voto negro. Essa foi uma campanha que já veio, já dos anos 70 e 80. Eu me lembro que tinha um bóton até que dizia, né? Não vote, não deixe sua cor, não deixe sua cor passar em branco, né? Então já vem isso aí dos anos 70 e 80. E agora está vindo com muita força essa campanha, né? E isso parcialmente ajudou também em 2020 a eleger os cinco vereadores, porque houve um grande movimento para votar em negros e principalmente em mulheres negras. E está se repetindo agora, tomara que tenhamos sucesso. Até para complementar isso que tu tem dito, no Brasil 27% da população feminina é negra. Porém, as mulheres negras são 2% do Congresso Nacional e menos de 1% na Câmara dos Deputados. Então, quando a gente fala da falta de representatividade feminina das mulheres negras, o abismo é ainda maior. É maior, é maior, é maior. Porque, bem ou mal, a questão das mulheres começou a ser mais discutida em 97 com a lei eleitoral. Mas ali foi um vazio total para a questão racial. Ela não foi enfrentada. Tanto que algumas coisas foram sendo conquistadas a partir de decisões do Supremo e na questão da distribuição de recursos. Mas veja, isso é meio que ficar só na beirada do problema. O dedo não foi colocado na ferida da questão. Isso aí tu vê nessa hierarquia, né? O homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, né? Essa hierarquia social e econômica, né? Que é assim. E na política. Porque se tu vê hoje também nos cargos de governo, tanto no governo federal como nos governos estadual e municipal, tu também tem essa hierarquia. Mesmo sendo cargos políticos, né? Que são cargos indicados, mas tu também tem essa hierarquia. Então, as mulheres negras não estão, mesmo dentro de governo, e governos de esquerda também, as mulheres também estão nos cargos muito mais abaixo e também com seus salários mais abaixo, né? Apesar de que os salários lá dentro de governos serem mais melhores, mais altos do que os salários das mulheres em geral, da sociedade, mas mesmo em governos, mesmo nos espaços públicos, serviços públicos, ainda se mantém essa hierarquia. Então, a mulher ainda em cargos menores e com salários menores. Sem dúvida. Se vocês olhassem para a câmera e dessem um recado para quem vai votar agora, para que a gente construa, talvez, um mundo melhor e um mundo mais diverso, a partir agora das próximas eleições. Ayrton. Valeu. Que tenham, né? Em 6 de outubro, um voto consciente, né? E depois, mas que a eleição não se termina, né? Depois que sigam cobrando dos seus eleitos, né? E principalmente também, mas que cobrem, mas que também na sociedade façam, né? Porque a cidadania não é só votar, né? Então, tem que participar dos seus bairros, participar da sua associação. Mas é importante ter consciência no dia 6 de outubro e votar no seu deputado, no seu vereador. Perfeito. Elayne. Da mesma forma, né? A mensagem vai aqui para que o voto seja muito consciente. E se de alguma forma você compreendeu um pouco essa mensagem deste programa, que nós temos que equilibrar nos nossos órgãos públicos eleitivos a questão tanto de gênero quanto racial, opte, não importa se você seja homem ou mulher, branco, pardo ou negro. Opte por candidaturas de mulheres e por candidaturas de representantes da raça negra. Maravilha. Hoje a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode rever essa e outras edições do Faça a Diferença no canal do YouTube, no endereço que a gente exibe aqui na tela. Nós estamos fazendo uma série de programas especiais a respeito das eleições 2024. Nos vemos na próxima semana, quando a gente traz outro assunto que pode fazer a diferença. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri